MÚSICA BOTRE! BOTRE! bis o nome N από andola Rité Чтобы BOTRE! and thechę Alguns Yaya A struck Fprofit Você tava com saudade da sua O que levou na mão foi o império? Caralho, tenta brincar, não vai dar Mano, vou acabar, pois ideia é um perro Que você nunca vai ter que passar Mano, esse cara é ruim Por isso agora desaparece Toma porrada no VR todo, vem me visitar aqui no oeste Mano, é melhor você cara Volta a perceber que você é secara Você fala que cê dita as leis, vai se fuder Porque eu fui líderes, então exata mano Você não é meu parceiro Ele pensa que ele vai me ganhar O mesmo ataque não funciona, só tem o mesmo cavaleiro Mano, na cabeça, e agora cê não vai pegar nada Já percebeu que eu to te matando Mano, esse sino hoje fica levada Você pensa que vai ganhar? Mano, aqui você entende nada Hoje eu sou o mal de inquilino E eu vi te matar dentro da sua casa Uh, uh, vai me matar na minha casa Então pode pá, essa rima Que nunca vai me afetar No meio do ruino, eu reino Nessa confusão, a última horte Não a vida, eu sou a ressurreição Ah, se é ressurreição Mano, seu otário, então vai me matar Não volta que eu te matando E hoje vai voltar ao contrário Mano, percebeu como é que agora é o recomeço A cada morte, conta um pedaço Vira alguém Cala sua boca parceiro, por isso nunca vai contar com a sorte Eu vou ficar sem parte, mas cada parte Vai fazer sentido grip hop Tenta saber, isso que eu to fazendo É muito complicado e muito bom Por isso eu tenho mais arco mesmo Cada parte vai pra um lugar É o que ele fala na improvisada Cada parte vai em uma vertente Mas não tem nenhuma parte pra levada Porque você não consegue fazer isso Mano, eu te caro e te mostra que como é Você não consegue mano, seu otário Nesse beat, prova só que é mané Ele mesmo falou que tá lento, beijo e mexe Ele falou que não segue as leis Não tenho levada, pois eu sou travesso Ei, será que você entendeu? Por isso não é perdoado Eu não tenho levada Espão com você, homem Você pode ser travesso mesmo, mano Percebeu que agora eu dei um show Você travesso, chuta no travessor Quando eu pego a bola Eu só faço dor Se eu pego a extra, mano Se consegue Ei, pra mim você é mascote Você travesso, faz a travessura Sabe um beat trap Eu sou travido, Scott Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas É isso, família Muito obrigado, galera Um bom preste atenção Esse foi o primeiro round da segunda fase E quem terminou Fui a minha esquerda MC, Jayalook Quem acha que deu Jayalook O primeiro round faz barulho? Ooooooooh Diferentemente Quem acha que deu CH O primeiro round faz barulho? Ooooooooh Muito obrigado Um bom votado Um, 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 dois, três Jayalook Um, 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 um Tudo que foi Volta Vem Mão pra cima, geral, geral, geral. Dinheiro é muito bom, resolvem qualquer problema, tudo que mais onda, eu sou morena. Aê mano, você falou de ressurreição, sério que você falou aqui cima do beat, lembra o mesmo ataque no opusona, no mesmo cavaleiro ressurreição, então cê me chama de it. Mano, quero ver se você pega essa, cê não manja de improvisação, Jay Aluki nesse beat trap, cheirinho no qual era dragão. Mano, vê se pega essa, cê não consegue porque na verdade manda decorada, você é muito fraco, cê me chama de Atena, não me salva porque eu te expulso aqui desde casa. Fraco, mano, nunca vai fazer isso aqui, esse é CHL, meu fã, cavaleiro de ouro, mas é fraco, só te chamo de Aldebaran. Aldebaran, por isso o Fistali nunca vai ser aleatório, com certeza só Aldebaran acabou com seu fã, transportando o ódio. Ei, você fala até que é rique, mano, você nunca vai ter o pique, se a H vai te batendo o tempo, vai passando a plateia, faz o rompo, que isso é um hit. Ei, tu é fraco, parceiro, por isso não tem a proposta, cê é dominar todos em casa, mas a boa casa o filho torna. Mano, vê se encara na batalha, perceber com ele é muito ruim, quem diria, na verdade hoje esse oceia, é meteoro de pega, 2.20 por dia, então vê se cê pega. Mano, cê não consegue, você não sabe nada, mano, percebeu que você tá de prosa, você é muito otário, mano, cheia tá com ice, cê tá agora, não sei se eu pode me chamar de yoga. Mano, tá falando muita coisa, por isso agora você nunca me ganha, ele fala que é de meteoro, sua rima é simbora, você dá mais para a lua. Santana, ei, você tá entendendo? Mano, por isso você não é gênio, fez sucesso, caiu do céu, porque seu talento estenda é seu irmão. Mano, sabe como é que eu matei esse cara, lembra que ele falou até que ele faz um hit? Mano, é o Santana, ele é Santana, é um carro, só que não encaixa e tá atropelando o hit. Trap, mano, agora vai começar aqui, perceber que Jayalook ele é a cada da flash? Você é muito otário, mano, eu tô na McLaren, te atropelo, cê passando pela faixa de pedestre. Uh, pela faixa de pedestre, mano, o CH aqui não tem dor, com certeza tô atropelando o hit, minha filha e dará se te rolo com o pessoal. Ei, mano, nunca vou te perdoar, caralho, esse pode ser o Jayalook, eu vou pisar nessa cara, cê vai mudar seu vigo. Para, Jayapu! Te mato, mano, sabe como é que eu faço, mano? Percebeu que eu te mato no improvisado. Rouro com pressão na minha massa, coração de pedra, eu nunca vou ser amassado. E também se você pega, consegue fazer, mano. Percebeu que cê não vem pro céu, te mato nessa fase, vou tão fraco, mano. Vou ser muito otário, porque o seu coração é de papel. Ele pode ser de papel, por não sei o que, agora você vai atravessar-me. Com certeza pode ser de papel, se pegar um artesão certo, vira uma origami. Mano, você pode falar que não vai amassar, por isso eu acho que você tá ferrado. Com certeza não tem como amassar, pois você tá vendado, e nunca vai ser algo reciclável. Palmas para a batalha. Bom, ninguém se manifestou feijãozinho, vai perguntar. E quem terminou foi a gola do direito, MCCH. Quem acha que não é CH em terceiro round e faz barulho? Diferentemente, quem acha que Jay e a Luke é merecedor de uma próxima fase e faz barulho? Muito obrigado, computado e jurado. Dois, três. Dois, três, votos pra Jay e a Luke. Jay e a Luke na próxima fase. Tchau, tchau, tchau.